NETO DIVULGAÇÕES Tá me chamando de ator porno, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na maioria só quero sexo Te pego com muito prazer, nessa unidade você quer e eu quero Sabe que o café é perverso, sabe que o café é perverso Sabe que o café é perverso, sabe que o café é perverso Você fica muito assonhadinha Deixa eu botar meu boneco 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 Nessa lugar que eu sei que aí eu quero Deixa eu botar meu boneco 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 Valeu Marcelo Cabelos Alô camisa 10 Eu contadão e não tem jeito Respeito o pai da Alex Alô Tiaguinho Avenida 10 Tá me chamando onde eu tô porno Sabe que na cama eu sou perverso Fazer só é maldade Nessa unidade você quer e eu quero Sabe que o café é perverso 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 Você fica muito assanhadinha Deixa eu botar meu boneco 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 Deixa eu... Abre bem gostoso, abre, vai Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu... Deixa, 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 deixa Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar lá de Regiane, deixa, vai Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar lá na esquina de Paz, mulher Vamos, seu povo Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco Nessa unidade você quer e eu quero Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco A tropa do mel da vila de Ponta Negra Tropa do mel de Mãe Luísa As coelhinhas, tropa da Tris, tropa da Fab Deixa eu botar meu boneco Alô, M-Story, acerualho A NEC Diz, a loja que me veste Fernanda Zervedo, a patroa Alô, Ellen Ayus Quer sexo? H that ligado? Bicho Quer fuder gostoso? Cofre canoambino Do morro na tua bunda e fala no ouvido Vem fuder gostoso? Cofre canoambino Do morro na tua bunda e fala no ouvido Vem fuder gostoso? Cofre canoambino Vem fuder gostoso? Cofre canoambino Vem fuder com os seus caras ficando albino 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 Vem fuder com seus copos cana albino Vem fuder com seus copos cana albino Tomou Rona, tomando e falou no ouvido Katsubu, sushi delivery André do Fiche, fecharia do ferrinho Ricardo do R.C. Ela quer sexo, é o baixo, 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 é o Vem fudêus que fica no vino itsou morro na tua bunda falando paru ingenui Vem fudêus que fica no vino Vem fudêus que fica no vino Vem fudêus que fica no vinui Bem fudêus que fica no vino Vai fuder com seus e com a Fica não vindo Vem, fido, vem, fido Vem, fido, vem, fido Vai fuder com seus e com a Fica não vindo E deu muro no Natal quando está no meu vinho Vai fuder com seus e com a Fica não vindo Vai fuder com seus e com a Fica não vindo Olha um pouco estúdio, estoura tudo, vai, vai, vai A vitaria dos galos Vamos sair melhor da Zona Leste, academia top, fitness Eu fudei gostoso, copo o canal, vem Eu fudei gostoso, copo o canal, vem Bigode fininho, cabelo encortado, tudo tatuado, a cara do enquadro Ela se apaixona, ela se apaixona e joga o rap Bigode fininho, cabelo encortado, tudo tatuado, a cara do enquadro Ela se apaixona, ela se apaixona e joga o rap Joga o rap, joga o rap, joga o rap pro ladrão tatuado Joga o rap, joga o rap, joga o rap pro ladrão tatuado Joga o rap, joga o rap, joga o rap pro ladrão tatuado Joga o rap, joga o rap, joga o rap, joga o rap pro ladrão tatuado Joga o rap, joga o rap, joga o rap, joga o rap pro ladrão tatuado É mais um, ando por cada um e não tem jeito Pra estourar tudo no carnaval A Loinac Jeans, a loja que me veste Play Telecom, net do jeito que elas gostam Bigode fininho, cabelo encortado, tudo tatuado, a cara do enquadro Ela se apaixona, ela se apaixona e joga o rap Bigode fininho, cabelo encortado, tudo tatuado, a cara do enquadro Ela se apaixona, ela se apaixona e joga o rap Joga o rap, joga o rap, joga o rap pro ladrão tatuado Joga o rap, joga o rap, joga o rap pro ladrão tatuado Joga o rap, joga o rap, joga o rap pro ladrão tatuado Vem pronunciar! Cheio da bronze, YK, refrigeração, árabe da sul Alô, tropa da sul, tropa do gringo Bigode fininho, cabelo encortado, tudo tatuado, a cara do enquadro Ela se apaixona, e ela se apaixona e joga o rap Bigode fininho, cabelo encortado, tudo tatuado, a cara do enquadro Ela se apaixona, ela se apaixona e joga o rap Joga o rap, joga o rap, joga o rap, joga o rap pro ladrão tatuado Joga o rap, joga o rap, joga o rap pro ladrão tatuado Joga o rabo, joga o rabo Joga o rabo pro ladrão tatuado Joga o rabo, joga, joga, joga Joga o rabo, joga o rabo Joga o rabo pro ladrão tatuado Joga o rabo, joga o rabo Joga o rabo pro ladrão tatuado Chega pro Marquinhos, CDP da maldade Alô Marquinhos, valeu vencedor produção Joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo pro ladrão tatuado Mais um do pancadão, vida Busca 23 A safada acabou, namorou porque chegou o carnaval Comentou com as amiga, que quer sentar no grau Que é um bagulho diferente, bem fora do normal Então brota na favela, no beculto, toma pau Brota na favela, no beculto, toma pau Brota, 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 brota Brota na favela, no beculto, toma pau Brota na favela, no beculto, toma pau Aproveita, chama amiga, pra fazer sexo gostoso Sou pancadão perigoso, não vinha só imaginar Brota na favela, no beculto, toma pau Brota na favela, no beculto, toma pau Brota na favela, no beculto, toma pau Brota na favela, brota, brota, brota Brota na favela, no beculto, toma pau Brota na favela, no beculto, toma pau A safada acabou, namoro, porque chega o carnaval Comenta com as amigas, que quer sentar no grau Que é um bagulho diferente, bem fora do normal Beba mais um do pocadão e não tem jeito, vida, vá! Então brota na favela, no beco tu toma pau 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 Aproveita, chama, amiga pra fazer sexo gostoso Sou pocadão perigoso, não vi, eu sou machinado Brota na favela, no beco tu toma pau Brota na favela, no beco tu toma pau Brota na favela, no beco tu toma pau Brota, 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 brota Brota na favela, no beco tu toma pau Brota na favela, no beco tu toma pau Fernanda Azevedo, a patroa A Loina que diz a tropa da Barbie Loja do jeito que elas gostam Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vem delisando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu pé Vem sentando os ladinho pro pai Vem jogando os ladinho, né? Vem delisando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu pé Vem sentando os ladinho pro pai Vem jogando os ladinho, né? Teto Divulgações A Vitaria dos Galãs Lava Jato Santos Chiquito Maltô É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vem delisando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu pé Vem sentando os ladinho pro pai Vem jogando os ladinho, né? Vem delisando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu pé Vem sentando os ladinho pro pai Vem jogando os ladinho pro pai Vem delisando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu pé Vem sentando os ladinho pro pai Vem jogando os ladinho, né? Valeu dos Cortes Camisa 10 Elemão Clube Petiscal Quatro Alpa do Bruxelas Batalha do Bola Unidade Produções Alô Lava Sate Vai sensacionar Gilmar Paredão Mania Estoura tudo Paredão Vigarista Uno Fuleirage Diego Rico Palho do Lanche Paredão Manicaca Ela sai de casa, brota na favela Porque sabe que nós pode Tem tudo que ela quer em um só lugar Lança balinha e maconha da forte Olha só como ela é perigosa Ela não brota aqui à toa Ela brota na camara e pergunta quem é o coroa O que ela quer da pucura? Ela quer da checar pucura Ela quer da checar pucura Ela quer da checar pucura O que ela quer da pucura Volta vai aqui Porque ela quer dar pro coroa, ela quer dar checar por... Pronto lá na esquina de faixa, né? Neto de vacações Porque ela quer dar pro coroa, ela quer dar checar por coroa Porque ela quer dar pro coroa, ela quer dar checar por coroa Alô, Ricardo do OSC Alô, caroço, tropa do bruxo, alô, Tiaguinho Tropa do fantasma, dos coqueiros Paredão magnata Ela sai de casa, brota na favela, porque sabe que nós pode E tudo que ela quer em um só lugar, lança balinha e maconha da forte Olha só como ela é perigosa, ela não brota aqui à toa Ela brota no ML e pergunta quem é o coroa Porque ela quer dar pro coroa, ela quer dar checar por coroa Porque ela quer dar pro coroa, ela quer dar checar por coroa Porque ela quer dar pro coroa, ela quer dar checar por coroa O que ela quer dar pro coroa, ela quer dar checar por coroa O que ela quer dar pro coroa, ela quer dar checar por coroa O que ela quer dar pro coroa, ela quer dar checar por coroa O que ela quer dar pro coroa Ela quer dar checar por coroa O que ela quer dar pro coroa, ela quer dar pro coroa E perguntar quem é o coroa O que ela quer dar pro coroa Ela quer dar checa pro coroa Eu vou pro pancadão O que ela quer dar pro coroa Ela quer dar checa pro coroa O que ela quer dar pro coroa Ela quer dar checa pro coroa O que ela quer dar pro coroa Ela quer dar checa pro coroa Ela quer dar checa pro coroa Tropa do serrote O que ela quer dar pro coroa Ela quer dar checa pro coroa Porque ela quer dar pro coroa Tropa do açougueiro, alô Mateuzinho Tropa do FB, alô Tiaguinho Tropa do herê, toda rapaziada da toca da raposa Porque ela quer dar pro coroa Ela quer dar de caboclo Valeu uno do amor Paredinha vagalume Paredinha branca de neve Paredinha do gero Tropa do açougueiro, tropa da toca Na verdade fumar o da favela, patroa do love Tá pensando o que eu tô pensando Tá imaginando o que eu tô imaginando Tá pensando o que eu tô pensando Tá imaginando o que eu tô pensando Tá imaginando o que eu tô pensando Tá imaginando o que eu tô imaginando Tá pensando o que eu tô pensando Tá imaginando o que eu tô imaginando Tô sentando, 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 sentando Eu batando, 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 batando Para não, para não Tu sentando, 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 senta, 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 senta Eu batando, 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 batando Eu penetra Tu sentando, sentando, sentando Eu batando, 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 batando Fernanda Azevedo, a patroa, alô M-Histórico, bonitão do digital Ela põe o biquíni na bolsa e desfuma a louca que vai pro salão Na verdade ela vai na praga com as amiguinhas do alemão Eu me vejo na praia esperando, bem bolado com a cintura larga Mas isso não é motivo de guerra, a mulher tem de morte e usa planta trava Isso não é motivo de guerra, a mulher tem de morte Hoje tem baile na favela, pé pica não é motivo de agonia Tô bem trajado no meio dos cria, putina raba de quebradinha Tô bem trajado, alô penetra, lava só a terra Tô bem trajado no meio dos cria, putina raba de quebradinha Tô bem trajado no meio dos cria, putina raba de quebradinha Põe o biquíni na bolsa e desfuma a louca que vai pro salão Na verdade ela vai na praga com as amiguinhas do alemão Eu me vejo na praia esperando, bem bolado com a cintura larga Mas isso não é motivo de guerra, a mulher tem de morte e usa planta trava Isso não é motivo de guerra, a mulher tem de morte Hoje tem baile na favela, pé pica não é motivo de agonia Tô bem trajado no meio dos cria, putina raba de quebradinha Tô bem trajado no meio dos cria, putina raba de quebradinha Tô bem trajado no meio dos cria, putina raba de quebradinha Alô, alô a tropa do Ney, alô bro, alô coelho Peixadão com focadão, porra, tropa da sul Alô, gringo Alô, Helen Niles, peixadão com pai Chele da bronze, vem bronzear As cats Chama a miguinha pra brotar, vá Ela sabe que nós sabe o jogo, põe um onda forte, ela fica embrasada Puxa o cabelo, sabe que é o preto, toma o chuveiro, te deixa um olhado Ela também sabe o jogo, é coisa de louco, que ela faz com a raba quando tá por cima Ela domina, não medime a 10 e a faixa, ela sabe que nós joga fácil, não vacila quando tá de cá Valeu Lava Jato Santos, deixa dar Tem mulher solteira aí, tem Chama um amiguinho pra jogar raba gostoso, ah Treme essa raba, treme essa raba, treme essa raba Que o jogo dá pra faixa, põe essa puta pra baixo, vai se marma, saque Treme essa raba, treme essa raba, treme essa raba Que o jogo dá pra faixa, põe essa bunda pra baixo Treme, 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 treme E treme essa raba, treme essa raba Que o jogo dá pra faixa, põe essa bunda pra baixo, vai se marma, saque Treme essa raba, treme essa raba Que o jogo dá pra faixa, põe essa bunda pra baixo, vai se marma, saque A loja que me vai, sei Deixe de preconceito só porque eu sou da favela Deixe de preconceito só porque eu sou da favela Deixe de preconceito só porque eu sou da favela Deixe de preconceito só porque eu sou da favela Eu sou como você, eu sou como ela Sou como suas amigas, sou como as amigadelas Eu sou como você, eu sou como ela Sou como as amigadelas, eu sou como você Eu sou como você, eu sou como ela Sou como suas amigas, sou como as amigadelas Eu sou como você, eu sou como ela Sou como suas amigas, sou como as amigadelas YK refrigeração, árabe da sul Eu sou da favela e meu estilo é vagabundo Sou da favela e meu estilo é vagabundo Eu sou da favela e meu estilo é vagabundo De maior isso meu estilo é vagabundo Como todo mundo, como todo mundo Meu estilo é vagabundo Como todo mundo Vai puta Como todo mundo Como todo mundo Como todo mundo Meu estilo é vagabundo Eu como todo mundo Eu como todo mundo Meu estilo é vagabundo Como todo mundo ADK no beat, Neto, divulgações O melhor das atualizações, Neto, divulgações Neto, divulgações Neto, divulgações É repressão Neto, divulgações O melhor das atualizações, Neto, divulgações Neto, divulgações Neto, divulgações Neto, divulgações É repressão ADK no beat Neto, divulgações É repressão É repressão É repressão É repressão É repressão